Quando esse trio se reúne para falar do passado, os deuses do futebol paraense se calam. Silêncio que reverencia o cara que jogou 18 temporadas pelo Paysandu e alcançou o recorde de 12 Parazons conquistados. Quarentinha. Quintinha é como companheiro inseparável na meiuca bicolor, o Beto. Beto e Quarenta não é dupla sertaneja, mas durante 10 anos a sigla soava como música para o torcedor bicolor. Junto com eles, o atacante Hércio, autor de 105 gols com a camisa do papão, ele ajudou a escrever talvez a página mais famosa do futebol paraense. O dia no qual o então imbatível campeão mundial, Peniarol, veio aqui para padecer. Façane é cantada e contada até hoje por eles, com toda a prosa. Jamais poderia pensar que poderia ser derrotado aqui do norte do Brasil. Foi uma partida inesquecível, o Paysandu jogou perfeito, praticamente sem erro. O 10 marcava o camisa 4, que era eu no caso. E eu marcava o camisa 10, que era o Pedro Rocha, 1,90m de músculo. Mas a base do açaí, até hoje eu sou vidrado, nós conseguimos ter esse grande feito. E o nosso Davi, movido a açaí, ajudou a vencer o Golias Uruguaio. E de goleada, não é exagero cantar que o Super Peniarol padeceu em Belém. Até Nelson Rodrigues, mesmo de longe, enxergou a cena depois do jogo. Abre aspas. O Peniarol saiu de lá com as orelhas a meio pau. 3x0. Um bane completo. Fecha aspas. Mas essa histórica vitória em cima do Peniarol aconteceu no mês de julho. E estamos em janeiro. Por que, afinal, a gente inventou de fazer essa matéria, hein? O motivo está aqui, ó. Marzukievski, o goleiro do Peniarol que faleceu esse mês como uma lenda. Que esse trio ajudou a derrubar. Marzukievski foi aquele goleiro uruguaio que na Copa de 70 foi driblado por Pelé. E viu o futuro rei do futebol perder um dos gols mais feitos do mundo. Pelé não fez. Mas Hércio não perdeu a chance de derrubar o paredão celeste. Um passe do Beto para mim. Fora da grande área, né? Aí eu levei a bola e consegui passar pelo Forlan, né? E da entrada da grande área, pelo lado esquerdo aqui, aí eu resolvi chutar. Chutava forte, né? Aí deu sorte. Ela entrou lá, como chamam, onde a coruja dorme, né? O Marzukievski se esticou todo, mas não conseguiu pegar a bola. Aí foi o nosso primeiro gol. Hércio só perdeu a conta de quantas vezes descreveu esse gol para seus dez netos. É a doce sina de quem fez história e um pacto com o tempo. Não existe o presente sem o passado, né? Então a gente sempre tem que relembrar o passado da gente, né? Aquilo de bom. Isso aí eu não esqueço. Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos E pareceres contínu Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo